Olá, meus amigos! Estamos começando mais um programa Log Brands e agora com um bate-papo legal. Hoje temos muitos convidados interessantes, vamos ter aqui conversas legais pra caramba. Estão chegando no final do ano, então o desafio é grande, as oportunidades estão boas. Estamos agora aqui pra falar pra você que a conversa vai ser de alto nível. Estamos aqui hoje com o José Paulo, nosso amigo, nosso companheiro de Glutas e Supply Chain, de Logística. Seja bem-vindo, José. JP, na verdade, né? É isso aí, isso aí. O mercado me conhece mais como JP, José Paulo. Muito obrigado pela oportunidade, Eurico. Há tempos a gente tenta viabilizar esse bate-papo, por vários inconvenientes não tinha sido possível, mas te agradeço demais e vamos ter uma conversa muito boa hoje com você e com toda a sua audiência. Obrigado, vamos lá. Temos um bate-papo interessante, o José Paulo tem um conhecimento profundo, né? Eu não quero nem começar a falar, porque assim, a pessoa quando começa a falar de alguém, né, precisa ter muito detalhe. Eu sei que você veio de um movimento, de uma logística, de um ply, de uma logística mundial. Fala um pouquinho da tua trajetória, até porque hoje você, de fato, pra chegar, como você hoje, como consultor de logística, tem uma bagagem imensa aí. Fala um pouquinho da tua história. Muito bem. Bom, eu tenho quase 30 anos de experiência aí na cadeia de suprimentos, no mercado logístico. Eu, lá atrás, tive a possibilidade de começar a minha carreira em operador logístico com temperatura controlada, com um operador logístico de cadeia de frio, que me trouxe, na época, um aprendizado gigantesco. E isso me tornou ali, me iniciou, digamos assim, nesse setor, e num setor que é bastante sensível. Passados esses 10 anos que eu tive nesse operador logístico, eu tive o privilégio de entrar pro grupo Walmart Brasil, uma empresa que dispensa apresentações, né? Hoje não mais presente aqui no nosso país, mas eu tive o privilégio de iniciar numa posição de liderança de piso, ir galgando uma série de posições lá dentro, de uma gerência de departamento logístico, para até chegar à posição de vice-presidente numa jornada de quase 20 anos. Nesses 20 anos, as experiências foram diversas, na área da cadeia de suprimentos, logística, passando por área de comércio exterior, por toda a operação logística em si no piso, indo para a parte administrativa e mais estratégica da operação logística, e aí tive, então, o privilégio de passar essas duas décadas por lá. Uau! Bom, para conhecer como conhece, precisa ter muita bagagem, né? JP, fala uma coisa. Nós estamos vivendo um momento ímpar aqui nesse ano de 2022, e em função desse final de ano, nós estamos envolvidos aí com eleições, com a Ivy Black Friday, depois nós temos aí o Natal, Copa do Mundo, e aí todo esse movimento. Você é uma pessoa que, inclusive, esteve fora do país, né? E conheceu alguns players lá. O que você pode dizer com relação a isso, ao que você viu lá fora, ao que você tem aqui dentro, e essa experiência, para avaliar o mercado atual hoje? Muito bom. Bom, apenas para também atualizar o pessoal, nos últimos cinco anos, depois de deixar a posição como executivo do Grupo Walmart, o Grupo Walmart saiu da operação brasileira por uma revisão de portfólio, eu resolvi empreender e montei a Pandalog, que é uma consultoria e também uma empresa de gestão em toda a cadeia de suprimentos. Fui fazer, com esse empreendimento, fui fazer aquilo que eu fazia já há várias décadas, mas, nesse caso, ajudando empresas, principalmente de porte médio, uma vez que esse é o segmento do mercado que, eu diria, mais carece do nosso apoio, da nossa experiência. Então, nesses últimos cinco anos, o que eu tenho feito com a Pandalog? A gente tem tido bastante demanda de revisão de malha logística, incluindo toda a questão tributária, que não dá para ficar fora da equação. A gente tem ajudado em toda a questão também de dimensionamento de centros de distribuição. Como eu também atuo em dois conselhos como conselheiro consultivo, também no nível um pouco mais estratégico, eu tenho ajudado algumas empresas, um deles é um operador logístico, a outra é uma transportadora de médio porte, a criarem a sua governança e melhorarem a sua experiência naquilo que é a cadeia de suprimentos. Como a gente teve muita, como eu tive muita experiência, muita exposição pelos meus jobs anteriores, viajando o mundo, eu não poderia deixar de fazer isso agora como consultor, agora com a Pandalog. Então, passado toda a questão do gargalo de pandemia, eu tive a oportunidade, há cerca de 60 dias, de estar nos Estados Unidos, visitando operações muito interessantes, operações de varejo alimentar, operações de operadores logísticos, predominantemente negócios gerenciados por brasileiros, que estão lá há duas décadas, três décadas, empreendendo naquele segmento, e aí operando ou não com empresas brasileiras que estão atuando também nos Estados Unidos, e também tive a oportunidade de conhecer muita tecnologia voltada principalmente para a automação de centros de distribuição e alguns softwares. Então, o que eu apurei nessa ida? Eu apurei que os Estados Unidos, sim, saiu do momento pandêmico antes do que nós, a economia lá já vem há algum tempo num ritmo bastante mais acelerado que o nosso, e que também as questões de tecnologia, a exemplo do que eles sempre fizeram, seguem, na sua maioria, à frente daquilo que a gente tem aqui. O que é relativamente natural. Nós que temos muita experiência no segmento, sabemos que as tecnologias em geral, nascem em mercados mais maduros, porque lá se torna mais acessível, mais viável, serve como um grande laboratório, e depois elas migram para mercados como o nosso. E o que eu fui fazer foi justamente isso. Conhecer novas tecnologias, ou tecnologias antigas, mas que estão com uma roupagem diferenciada, principalmente para a questão do e-commerce e da omnicanalidade. E aí tem uma série de novidades que eu estou trazendo e em breve vou estar apresentando aí para o mercado. Olha a provocação do cara. Mas olha só, que interessante, porque é como nós estamos, esse conhecimento profundo vai ajudar muito, principalmente com relação a essas bolhas que acontecem. Então, nesse ano, nós estamos aí com algumas bolhas, nós temos aí a Copa do Mundo, nós temos aí agora a questão da própria eleição. Qual é a tendência que você percebe do Brasil, conhecer todo mundo que você vê, nessa visão de supply, de abastecimento, de distribuição? Olha, mais do que nunca, a colaboração entre todos os stakeholders da cadeia ou das cadeias, ela precisa estar ali, ela precisa de fato ser um ingrediente praticado. E por que eu digo isso? Porque a cadeia de suprimentos global, ela se desestruturou com toda a pandemia. Hoje pela manhã, tive num evento, inclusive em São Paulo, conversando com alguns operadores logísticos dessa área de fretes marítimos. Nós, que somos do setor, acompanhamos um container que você pagava para trazer da Ásia, que custava 2 mil dólares e que chegou a bater 15 mil dólares no auge da pandemia, por tudo o que aconteceu, hoje voltou ao seu normal, mas esse normal é na casa de 5 a 6 mil dólares. Ou seja, não voltou à normalidade. Então, estou dando aqui um exemplo de que com o desarranjo da cadeia de suprimentos global e com toda a inflação que nós, enquanto profissionais de empresas, ou como empreendedores, ou até como consumidores, estamos sentindo na ponta do consumo o impacto disso, se nós não trouxermos, se nós não aplicarmos uma verdadeira colaboração entre empresas de um mesmo segmento, empresas de diversos segmentos, para poder tentar baixar esse custo de operar, esse custo de servir, em algum momento a demanda começa a cair demais e você acaba gerando uma avalanche no mercado com empresas que não se sustentam. Então, para mim, quando eu falo, quando eu penso em tendências, olhando para a realidade do Brasil, nesse momento que a gente está vivendo aí, de eleição e que tem se feito muita discussão sobre promessas e que, na prática, elas vão se concluir com desafios fiscais para o país. Isso, de alguma maneira, direta e indiretamente, retorna para as empresas com aumento de carga tributária ou retorna para o consumidor final também com aumento no custo ali do seu consumo. Então, a área de logística e a área de cadeia de suprimentos, ela precisa fazer com que esses custos sejam ao máximo possível amenizados, caso contrário, a gente aumenta margens, em geral, os operadores logísticos, as empresas que operam a indústria de bens de consumo, mas que, no final, isso vai acabar gerando um efeito negativo de queda do consumo para essas empresas. Então, acaba entrando num ciclo de miséria. A Copa do Mundo está sendo bastante atípica, por conta também de uma consequência de pandemia. Quero crer que vai ajudar muito nas vendas do varejo, bens duráveis, no que diz respeito à questão de equipamentos, de tecnologia em geral, linha marrom, como se diz, mas eu não acredito que ela vai trazer um grande impacto. Ela vai acabar tendo ali uma proximidade muito grande com a Black Friday. Então, isso, para nós que atuamos no segmento de logística, vai vir tudo ali como uma bolha e que a gente vai tentar tirar um pouco dessa demanda reprimida. Nós estamos vivendo um tempo atípico, porque os anos anteriores, vamos dizer, da pandemia, nós tínhamos as lojas físicas, e aí ela vai uma bomba, eu acho que você vai dominar bem essa bola aí. Que agora nós temos aí a força do Omnichannel, e principalmente aí está vendo que a força que a internet tem, e as pessoas hoje deixaram de acreditar de fazer as suas compras em shopping, enfim, vai para a internet. Como isso tem vindo, você tem visto isso vindo de fora para cá, porque essa é uma vinda de duas mãos, daqui para fora, de fora para cá, olhando para o mercado interno, é possível atender, vai ter uma ruptura aí muito forte de prazo de atendimento, ou acredita que o mercado está maduro para receber, até mesmo, esses pormenores que estão previstos para chegar. O que é essas bolas que estamos pensando? E aí passa todo esse período, vamos começar o período de começo de ano, os planejamentos, as empresas começando a planejar, você acha que isso vai se arrastar em janeiro, fevereiro, e vai ter esse boom segurando para que essas vendas se atendam, esse volume de estoque se atenda, ou você acha que está mais planejado, mesmo com essas bolas que estão previstas para aparecer aí? Eu não acho que esteja planejado, porque o fim da pandemia é muito recente. Então, como eu disse, as cadeias de suprimento, e no Brasil não foi diferente, elas se desestabilizaram. Então, até juntar de novo as peças do quebra-cabeça, vai tomar algum tempo. O que eu entendo? Eu entendo que o Brasil, sim, entrou na omnicanalidade a forceps, como o mundo inteiro entrou. Nós tivemos aí crescimentos do canal de e-commerce, que algumas empresas chegaram a ter metade das suas vendas por força do fechamento do comércio, do fechamento das indústrias via canal eletrônico. Hoje, isso quase numa normalidade, está estacionado ali entre 5%. Algumas empresas conseguiram se manter nos 15% de participação das vendas por e-commerce, a depender do segmento, mas isso já significou o triplo das vendas, o triplo das vendas por esse canal, comparado ao canal, a venda pré-pandemia. De modo que você ainda tem aí, no melhor dos casos, você tem empresas que operavam em canal físico exclusivamente, e que hoje estão com seus 85%, 90% das vendas, ainda totalmente dependentes do canal físico. Portanto, fala-se muito do FIGITAL, que é de fato uma harmonização dessa venda tradicional, através dos pontos físicos, com essa venda via omnicanalidade. Tem exemplos no Brasil, que eu poderia colocar aqui, de empresas que conseguiram efetivamente fazer essa combinação de meios de compra e meios de entrega. Agora, o que eu digo sempre, Eurico, independente se a venda através dos canais tradicionais físicos, ou através exclusivamente da internet, para nós da cadeia de suprimentos, para nós da logística, o desafio está lá. O produto tem que sair do ponto A para o ponto B, com engenharia logística, com engenharia fiscal, a área de logística não parou, pelo contrário, ela acelerou durante toda a pandemia, e, obviamente, você muda um pouco os meios, tem uma pressão gigantesca em cima de promessa de entrega, para que se faça cada vez mais entrega em horários, em janelas menores. Hoje tem empresas se desafiando a fazer entregas em 15 minutos, mas o importante é o seguinte, tem logística envolvida nisso, do início da cadeia, do início da milha inicial, à milha final. E aqui eu quero dizer o seguinte, o que tem sido demandado para a Pandalogue, que é a minha consultoria, tem sido demandado justamente o seguinte, JP, me ajuda a me adaptar a essa nova realidade, me ajuda trazendo tecnologias de movimentação de carga, predominantemente automação, me ajuda trazendo softwares que não enxergam mais só a cadeia logística do lado tradicional de estoques na indústria, estoque no centro de distribuição, mas também eu preciso de um software que agora enxergue todos os meus pontos de venda físicos, como mini centros de entrega, dark stores, então o que nós da Pandalogue temos oferecido com a nossa consultoria? A gente tem oferecido a tradicional revisão de processos, analisando todos os gaps que determinado varejista, operador logístico, ou indústria de bens de consumo tem, propondo uma melhoria significativa nesses processos, mas aportando muita tecnologia. Então hoje nós estamos com um tripé de tecnologia interessante. Um deles é levando para varejistas, para indústrias de consumo, softwares de transportes, os TMS, softwares de gestão de CDs, os WMS, softwares de gestão de pátio, porque você tinha antes uma frota de veículos grandes, carretas, e agora você tem, além da frota de veículos grandes, você tem centenas de veículos para entrega urbana. E os pátios das empresas não estavam preparados para isso. Então a Pandalogue tem ajudado muitas empresas a revisitar processos, no conceito tradicional de consultoria, levando tecnologia, sejam de softwares de gestão dessa cadeia logística, seja através da automação. A gente fez parcerias com empresas que estão entregando muito bem no mercado soluções adaptadas para a realidade de cada segmento. E nós também temos uma parceria com uma empresa portuguesa de softwares de gestão de força de trabalho, porque aí você consegue, então, com uma boa gestão da sua produtividade, com uma boa gestão do seu centro de distribuição e do seu transporte, e com uma boa automação, que não precisa ser uma automação da NASA, você consegue tirar aí da sua cadeia 20%, 25% de ineficiências e fazer com que esse produto chegue mais rápido para o seu cliente e de maneira mais acurada. Bom, pessoal, o JP, com a experiência que tem, agora, como consultor, eu acho diferencial para você, que é um embarcador, para você que tem o seu pequeno e meio de negócio, pode entrar em contato, um amigo, conhecedor aqui, de todo esse processo de cadeia suprimenta. Porque, assim, você vê muita gente falar de cadeia de supply chain, de supply chain. Mas, assim, conhecer na base alguns livros foram deixados de ler. JP, para fechar, eu sei que a gente, infelizmente, tem um tempo aqui, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para esse público que está nos assistindo, olhando para esse mercado promissor, transporte, logística, agora está entrando os taques, agora, oficializando eles como o PJ, esse público que nos assiste. Qual a mensagem que você dá para esse público que está entrando nesse segmento e as oportunidades que você enxerga e que eles podem aproveitar? Muito bom. Primeiro, primeiro é fazer muito bem a execução do seu negócio. Fala-se muito de supply chain e logística 4.0, da revolução 4.0, e ela é uma realidade, mas antes de você falar do 4.0, da revolução, faça o básico bem feito. Então, se você é um executivo de uma empresa na área de cadeia de suprimentos e logística, se você é um empreendedor, se você é um consultor, tenta fazer aquilo que é o seu melhor bem feito. Com isso, fazendo esse arroz com feijão, você garante a entrega das suas promessas e você vai ganhando uma autoridade e um respeito e uma reputação naquilo que você faz. O segundo é, sim, entre efetivamente no digital. Não dá mais para fazer as coisas antigas da mesma forma. Dá para fazer com muito mais qualidade, com muito mais eficiência, aportando tecnologia. E não precisa ser a tecnologia 4.0. Você pode começar por tecnologias mais acessíveis. O Brasil tem, Eurico, conseguido alçar voos na área de tecnologia, gerando, barateando o custo, desenvolvendo localmente, aprendendo muitas vezes lá fora, ou desenvolvendo dentro dos nossos celeiros. Existem vários celeiros aqui no Brasil. Porto Digital, na Grande Recife, é um deles. O Itaú Cubo é um outro celeiro de startups, de novas tecnologias. mas fazendo um mix deste conhecimento adquirido fora, deste desenvolvimento dentro do país, não deixe de aportar tecnologia para o seu negócio. Pense digitalmente porque você realmente, pegando a sua reputação de uma empresa, de um consultor, de um executivo que entrega, aportando tecnologia, você vai conquistar uma autoridade que vai estar sempre ao par daquilo que acontece aí nos mercados e sempre entregando mais do que o seu cliente interno ou externo te pede. Está certo? Então, são essas duas dicas. Faça bem feito aquilo que você se propôs a fazer e aporte tecnologia no seu negócio. Por fim, eu queria dizer o seguinte, fala-se e tem-se muitos exemplos de startups, de Logitex, que é a área que a gente atua, e recentemente uma onda de demissões nesse segmento. Tudo isso, ele sempre aconteceu com outros nomes, com outras siglas, mas ele vem ganhando uma velocidade, função, principalmente do aporte de tecnologia muito maior. Não deixe, você empreendedor, você dono de uma startup, não deixe de ir buscar ajuda, aconselhamento de quem tem muitos anos de escola, de quem já passou por outras crises políticas, econômicas, talvez não pandêmicas como a que nós tivemos, mas busca sempre uma ajuda, um aconselhamento. tem no mercado uma série de mentores, uma série de mentorias que suportam realmente esses negócios, porque juntando a experiência de executivos que já passaram por muitas dessas experiências, com todo o dinamismo da juventude, certamente o seu negócio tende a ter uma taxa de sucesso muito maior. Termino do meu lado aqui, pedindo para que vocês entrem no www.pandalog.net.br é o nosso site, precisando de algum aconselhamento, precisando de alguma atividade, de alguma consultoria, de alguma tecnologia disruptiva, fala com a gente, vai ser um prazer poder ajudá-lo, tá bom? Obrigado mais uma vez, Origo, pela oportunidade. Bom, vocês não receberam só um conteúdo, vocês receberam agora também uma menteoria, uma menteoria de uma pessoa como o JP, você pode tomar a decisão melhor do seu setor e aí tomar, achar os seus voos de brigadeiro e receber resultados. JP, muito obrigado por ter vindo aqui, dessa vez deu certo, mas agora a gente não vai perder mais a oportunidade de ter você outras vezes aqui, porque esse assunto é um assunto que a gente tem que bater sempre e falar sobre isso. Aproveitando, inclusive, essa questão de você ir lá fora e conhecer e depois trazer para cá, como muitos que vieram aqui, sempre deixou uma frase muito interessante, falou, o Brasil é o melhor lugar para fazer logística. É isso mesmo, né? É isso mesmo, com todos os seus desafios de dimensão continental, mas sim, nós temos recursos, talentos humanos, tecnologias que nascem aqui ou que são importadas e melhoradas e tropicalizadas, nós temos, mais recentemente, aportes financeiros sendo feitos, então o país é um país sim para se empreender, óbvio que não é sempre um mar de rosas, tem muito espinho no caminho, mas tem oportunidades em todos os campos. José Paulo, conhecido como JP, CEO da Panda Log, um homem com experiência fora da curva, quero agradecer você por ter estado conosco aqui, estado conhecido, participar desse bate-papo, mais uma vez, muito obrigado, espero você de novo aqui. assim que tiver um novo convite estarei. Obrigado, foi um prazer participar. Um abraço, pessoal, até o próximo bate-papo. Até. Até. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Bom, gente, eu não pude te deixar nesse calor e vim aqui na Sequerinha Asher e aproveitar e já tomar o meu saí. Bom, gente, e aqui na Asher tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete, então você pode se deliciar e ficar com água na boca, igual eu estou. eles ficam aqui localizados no centro do meu oval e vou deixar localizados aqui na tela diretamente pra vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, pra você vir aqui na Asherteria junto com a Digital 5, viu? que é realmente maravilhoso. Visão Total Vistoria Veicular 4382-11-12 4382-11-12 Visão Total Vistoria Veicular Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular www.fistoriaveicular.com 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 Olá pessoal, e voltando ao bate-papo hoje sobre logística, transporte, combustível, aí você sabe, né, que aí o assunto vai longe. E hoje estou com o pessoal de primeira aqui, que é da Rede Forte, é isso, né? Rede Frota. Rede Frota, desculpa, Rede Frota, forte. Rede Frota, estou aqui com o Paulo, né, e com o meu amigo que eu esqueci, o Juiva Newton, são os executivos da empresa, da Rede Frota, e aí eu vou montar um bate-papo aqui agora, que nós estamos passando por um momento ímpar aí na economia mundial, principalmente com a questão de combustível, e vocês são da Rede Frota, e conhecem bem esse assunto. O que é a Rede Frota, Paulo, só para o público saber, e a gente começar esse bate-papo? É, primeiro, agradecer o convite, né, então, sou Paulo Marques, estou como superintendente do Rede Frota. Rede Frota hoje é um meio de pagamento, né, onde você consegue ali ajudar o posto, parceiro, a transportadora, né, a resolver o pagamento de combustível na estrada. Então, hoje nós temos 1.400 postos parceiros, que representam, em média, 40% dos postos de rodovia no Brasil, tá, e com a Rede Frota. A transportadora tem um crédito para que ela consiga abastecer seu veículo, consegue controlar toda a parte de gestão de frota, tá, e com o benefício, né, de ter uma rede credenciada com os melhores postos de rodovia no Brasil. Perfeito, olha só, hein. Juvenilto, prazer enorme em você aqui. Eu sei que foi difícil arrancar vocês lá do Goiás, mas, me fala uma coisa, você também faz parte do Rede Frota, é um grupo, essa empresa, como é que vocês atuam, fala um pouquinho desse grande mercado que vocês estão. Boa tarde a todos, né, primeiro, agradecer também pela oportunidade de estar aqui. Na verdade, o Rede Frota, ele compõe o grupo Rede Marajó, né, Ah, perfeito. A gente começou com uma rede de postos, rede de postos toda, é bastante conhecida no Brasil inteiro, a Rede Marajó, né, principalmente, a gente atua em cinco estados, estado de Minas, Goiás, Tocantins, Pará, Mato Grosso, né, já estamos no mercado aí há 30 anos, então a gente já tem uma história aí na rodovia, né. E o Rede Frota integra esse grupo, né, veio, o Rede Frota começou em 2018, nós começamos com esse novo negócio, como o Paulo já colocou, a gente sentiu, né, com a vivência na rodovia, a vivência com os motoristas de caminhão, a gente sentiu a necessidade de melhorar, ampliar e melhorar o atendimento da Rede Marajó, e aí foi como surgiu o Rede Frota, né, que é um cartão de crédito com gerenciamento de frota, né, que, como o Paulo muito bem já colocou aí, que veio exatamente para agregar nessa melhoria contínua que a gente busca da satisfação desse público que vive na estrada. Perfeito. Bom, nós estamos agora passando por um momento, né, o combustível aumentou o preço, aí caiu, né, mas sabemos que esse impacto vai diretamente para os combustíveis, para os postos de combustíveis, mas nós temos uma situação muito ímpar, né, porque também o nosso governo também está transformando os motoristas autônomos como PJ, né, pessoa jurídica. E aí você começa o grande desafio, porque você tem também os PAs, né, que são os pontos de parada obrigatórias, que têm que descansar. Como é que o Grupo Marajó, né, conhecendo todo esse mundo de abastecimento, também dos motoristas, está olhando para esse público? Porque eu sei que vocês têm muitos postos, e por ter muitos postos, deve ter também muitos desafios com esse público, né, com os autônomos, com as transportadoras. Qual é o apoio que você... Apoio não, desculpa. Qual é a ação que vocês têm feito para esse grupo, principalmente olhando para essa necessidade? Porque é uma dificuldade muito grande esse público conseguir ser atendido, né? Sim, sem dúvida, né. Esse público que vive na estrada, né, os caminhoneiros, os motoristas, né, eles realmente têm uma carência de atendimento. E aí é onde a Rede Marajola, a gente sempre se preocupou com isso, em ter, em gerar uma satisfação maior para esse público, sabe? A gente tem duas unidades nossas que são cadastradas como pontos de parada, né, nesse programa do governo. Que é o Supernoites, né? Exatamente. E, independente disso, todas as outras unidades nossas têm uma estrutura preparada para receber e atender da melhor maneira possível o caminhoneiro. A gente sempre se preocupou com segurança, com a limpeza de banheiros, porque os pessoal chegam, eles precisam tomar banho, eles precisam de um lugar limpo, iluminado, que tenha um mínimo de segurança para eles poderem estacionar, passar a noite ali. E a gente sempre teve essa preocupação muito grande. As nossas estruturas todas são dotadas de segurança, dessa preocupação com limpeza, preocupação com alimentação ao preço que eles possam pagar, e uma qualidade razoável que eles possam pagar também. Então, a gente, o nosso trabalho, a nossa vida foi cuidar, ajudar, né, cuidar dessas pessoas que estão na estrada. Poxa, parabéns, viu? Eu conheço, porque já passaram vários executivos aqui, e aí eu falei, vou trazer aqui alguém que sabe da dor, que sabe exatamente a dificuldade, para a gente conseguir falar desse assunto. E olha só, quero mandar um abraço aí, que acabou de mandar aqui um abraço aqui, o Nivaldo, lá da Fetra Bens, nós estamos falando exatamente daquilo que você tem comentado, Nivaldo, e aqui estamos dois especialistas. Bom, eu já vou direcionar minha pergunta aqui para o Paulo. Paulo, nós vimos que pós-combustível, com tecnologia é tudo a ver, né, precisa ter, né, porque até porque hoje tudo está no dinheiro digital. Como é que foi conseguir implantar, né, um meio de pagamento, um rei de frota, bem, que é isso, para tantos postos, né, com uma cadeia tão grande que vocês têm? Então, como você bem disse, né, o posto de combustível, né, ele é um rodochopping, né, então ali você consegue fazer todos os serviços dentro do posto, né, tem uma lavanderia, tem uma capela, né, todos os nossos postos têm capela, porque o lado da fé é muito forte nesse meio de transporte rodoviário de carga, tem lavanderia, tem restaurante, tem lanchonete, então temos ali tudo o que ele precisa, um lugar para ele pegar a carga dele, né, que são os embarcadores, né, para ele conseguir pegar o frete dele, um lugar tranquilo para ele poder pernoitar, porque a vida de caminhoneiro, às vezes, fica quatro meses no posto, né, sem voltar para casa, então a casa dele é o posto, né. Então, o que acontece? Desde o nosso, da fundação do Grupo Marajó, né, nós somos muito ligados a conversar com o motorista, entender qual que é a necessidade dele, o que ele está precisando. Foi aí que a gente começou a entender que uma necessidade grande é alguém dar crédito para o motorista. Então, estamos há 30 anos fomentando o transporte rodoviário de carga na região do agronegócio no Brasil. Então, com essa questão de fomentar, nós vimos a necessidade de trazer isso para o digital. Então, em vez de a gente ter ali, trocar papel com o motorista, trocar cheque, o que a gente consegue fazer? Vamos colocar, criar um meio onde a gente consiga avaliar um crédito, avaliar um prazo, e, de forma digital, o motorista conseguiria abastecer em qualquer lugar do país, não só dentro da Marajó. Então, foi em cima disso que a gente falou, opa, vamos pegar essa ideia, em 2018 nasceu o produto. Só que a gente estava pesquisando desde 2015. Então, a gente tem um trabalho muito forte de metodologia de pesquisa quantitativa e qualitativa para validar se o que a gente imaginou, interpretou, é realmente o que o nosso cliente precisa. Então, nós temos o rede de frota em 2018 com foco muito forte em autônomos, e em 2020 começamos a dar um foco muito forte em empresas. E estamos dobrando de tamanho a cada ano. Então, em 2020, faturamos 200 milhões, em 2021, 500 milhões, em 2022, vamos faturar mais de 1 bilhão. Simplesmente trazendo soluções para a necessidade do nosso cliente. Uma grande necessidade do nosso cliente é fazer os serviços bancários no posto. Porque ele não consegue pegar o bitrem dele ali durante o dia e ir em um banco dentro da cidade. No máximo, ele consegue estacionar o bitrem ali no posto, pegar um motoboy, ou pegar um táxi e ir até a cidade. Então, a gente ajuda esse motorista que tem mais de 30 anos. Por exemplo, um dos nossos postos tem um motoboy que está há 15 anos lá, o motorista chega, entrega um cartão, entrega a senha, entrega os boletos, fala, estou viajando hoje, volto na sexta. Na sexta-feira, ele pega... Não, 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 para. Repete isso de novo. Pessoal, olha só. Ouve isso que o Paulo está falando. Porque as maiores reclamações que eu tenho ouvido é que o motorista, de fato, não consegue entrar na cidade e ele não consegue fazer as suas ações de pagamento, de resolver os seus problemas, porque muitas vezes não consegue resolver. O posto, vocês lá conseguem dar esse apoio para o motorista? Há 15 anos, cada posto nós temos uma característica. Vou falar uma linha parecida. Lá tem um motoboy que faz isso. É um motoboy que paga é o próprio motorista, mas vive ali no ecossistema. Tem um apoio, né? Aí, na sexta-feira, ele entrega os boletos pagos, devolve o cartão para o motorista e recebe 15 reais pelo serviço. Olhando esse tipo de problema, nós começamos a fazer pesquisas, entender que, e também com a flexibilização da legislação bancária brasileira, viu que seria importante a gente ter uma agência no posto. Então, nós criamos o FrotaBank, que é uma agência no posto onde você consegue fazer depósito, consegue pagar contas, você consegue sacar dinheiro, isso tudo no posto. E tem sempre uma pessoa, um agente nosso lá para ajudar as pessoas que ainda têm dificuldade com o digital. Então, você abre a sua conta em cinco minutos, consegue fazer um depósito, consegue receber uma conta, consegue pagar uma conta, isso tudo no posto. E, junto com isso, a gente tira um grande problema hoje. por exemplo, uma das formas de receber o frete hoje é a cheque. Então, a maioria dos postos de rodovia recebem cheque. Então, você tem um cheque de 10 mil reais, porque é um frete, por exemplo, de Goiânia para Belém, o motorista recebe esse cheque, chega no posto, olha, precisa abastecer. Abastece 3 mil reais e o posto emite um novo cheque de 7 mil reais. Com o FrotaBank, em vez de emitir um novo cheque, esse dinheiro vai cair direto na conta da pessoa, num cartão Visa, que é o cartão FrotaBank, que ele vai conseguir fazer tudo que ele precisar. Pagar a conta, mandar dinheiro para casa, mandar dinheiro para o patrão. Pagar a dificuldade que eles tinham. Pagar a dificuldade que eles tinham. Tanto o posto, com essa questão de ficar emitindo cheque, recebendo cheque, quanto o próprio motorista de ter um cheque que ele não consegue ir na lanchonete do lado e tomar um suco. Porque ele tem que pegar esse cheque em outro posto que aceita esse cheque para poder transacionar e resolver sua vida. E, às vezes, muitas vezes, deixa esse cheque, o troco, no posto, para o posto, quando for na cidade, ir lá e depositar na conta dele. Então, aí demora a compensar o cheque e tudo mais. Agora, com o froto também, ele recebe na hora e consegue resolver sua vida financeira lá no posto. Jovenilto, com toda essa tradição do Grupo Marajó, entrou essa parte de tecnologia. Como é que foi isso para vocês? Eu sei que isso deve ter dado um êmpito de velocidade para as coisas. Mas como é que foi isso para vocês no sentido da empresa no em si e até o próprio processo organizacional? Sem dúvida, a gente sente uma satisfação muito grande. Primeiro, a gente está resolvendo o problema, as dores do nosso cliente, do nosso público, do nosso cliente, que são os motoristas. O Paulo colocou muito bem aqui. Sentei uma necessidade muito grande que a gente via acontecer nos postos do motorista ter dinheiro, às vezes, até dinheiro em espécie, ou algum cheque, algum título e não conseguir resolver os seus problemas, não conseguir mandar um dinheiro para a esposa, para os filhos que ficaram em casa. E o FrotaBank veio para resolver de vez essa situação, criar uma facilidade muito grande para o motorista. Então, isso para nós, 30 anos depois de ter iniciado o negócio, para nós é uma satisfação muito grande, porque nós temos dentre os nossos valores lá e a última linha, que é o propósito da nossa empresa, que é melhorar a vida das pessoas. Sim, ótimo. Tanto as pessoas internas do nosso time, quanto das pessoas que passam nas nossas unidades, que, de certa forma, são impactadas pelo nosso negócio. Então, a gente tem esse propósito. E a gente, agora, a gente percebe claramente, e isso é um motivo de satisfação muito grande para nós, a gente percebe claramente que a gente tem conseguido pelo menos um pouquinho melhorar a vida das pessoas. E, Juvenildo, é engraçado isso que você está falando, porque quando você vê vocês falando, percebe que não é um negócio, percebe que vocês estão preocupados em ajudar pessoas. E aí, do lado do caminhão, aquele monstro que está operando, tem uma pessoa ali dentro. Vai parar por aí? Isso é só o começo? Como é que vai ser agora? Então, como você fala, o FrotaBank que resolveu um problema que há 30 anos nós conhecemos. Então, tem outros problemas na jornada do frete, que tem o caminhoneiro, tem o caminhão, tem o embarcador, tem o transportador. Tem várias oportunidades para a gente ajudar a melhorar, a retirar o atrito e também fazer a inclusão financeira dessa turma. Perfeito. Então, você pega um caminhoneiro que hoje ele é fichado, ou autônomo, tem uma renda média maior do que 80% da população brasileira, mas por estar na estrada não tem inclusão financeira. Então, a gente vai estar levando o que for necessário para a agência no posto para dar essa inclusão financeira. Um outro lançamento que está no forno agora é crédito. Então, agora em novembro, outubro a novembro, todos os clientes do FrotaBank vão ter pré-aprovado, já foi feita uma análise, de R$ 2 mil a R$ 12 mil, para ele pagar de três vezes a 36 vezes para ter um crédito. Não falta bem para ele fazer o que ele precisar fazer. Deixa eu te perguntar, nós estamos falando de quase um milhão e meio de motoristas autônomos. Eu imagino que isso vai ter um critério, claro, para poder ter essa liberação dessa quantia, mas vai ter um critério. Mas pensando como um banco e também como a parte financeira, como é que é pensado para isso? Porque é um grande desafio que nós já vimos no passado. Participar de alguns fóruns que, assim, vamos criar um modelo de crédito para os motoristas, mas como que você consegue um volume tão grande de crédito para poder atender tanta demanda desse jeito? Até porque a grande dificuldade dos motoristas autônomos é, de fato, começar do zero a algum ponto, não ter como arrancar porque não tem esse crédito. Vocês fazendo isso vão partir na frente de muitas empresas por aí. Vou responder para o Silvio Nilton para dizer complementar, pode complementar. Há 30 anos atrás nós nascemos, o Silvio Nilton e o Silvio Nilton que foram os fundadores do grupo, vieram de banco. Só que é uma vontade muito grande de atender a necessidade do nosso cliente. Então, por observação, há 30 anos atrás a gente olhava o caminhão, tem um pneu bom, está conservado, e é um cara que tem uma conversa boa. Há 30 anos atrás com essa conversa boa nós liberávamos crédito. Então, hoje no Marajó tem um volume muito grande de crédito sem garantia porque a garantia é o nosso relacionamento com o nosso cliente. Então, hoje nós temos mais de 400 mil clientes na nossa base de clientes dentro da Marajó. Boa parte são autônomos que a gente conhece, tem um relacionamento de 30 anos. Então, isso facilita muito sempre passando no mesmo lugar, né? É, a gente continuar a dar crédito de uma forma diferente, pôr o dinheiro na conta dele para ele usar como ele precisar. E dentro da primeira análise que nós fizemos junto com o fundo que vai participar conosco, 65% dos 400 mil clientes da Marajó já tem crédito pré-aprovado. Juvenil, e aí? Bom, uma pergunta que ficou não muito clara e é a questão de funding para atender essa demanda, né? Que realmente é uma demanda que a gente espera que seja grande. E o Paulo, de certa forma, ele falou aqui que a gente está, obviamente, procurando parcerias, né? Já temos negociações avançadas com fundos que vão nos dar o suporte, né? Entrar junto conosco nessa jornada. E é uma jornada que a gente já conhece bem, né? A gente já atua com crédito desde o início do nosso negócio, né? Há 30 anos. A nossa vida foi fazer crédito na estrada, né? Para caminhoneiro. Obviamente, hoje, o crédito é um pouco mais sofisticado. A gente tem... Até o negócio aumentou, cresceu. A gente tem, obviamente, que se preparar um pouco melhor, né? Criar uma estrutura mais bem polida. Para que a gente consiga atender bem a necessidade do nosso cliente com um risco medido, obviamente, né? Não dá para... Não dá também para sair fazendo coisa de qualquer jeito, né? Então, essa é a estratégia nossa e é o desejo nosso, né? De que a gente consiga realmente seguir com esse propósito nosso de melhorar a vida das pessoas, né? Perfeito. Muito bom. Falamos dos táxis, né? Motoristas autônomos e as transportadoras, né? Porque aí agora, aqueles que têm... São PJ, são transportadora, é uma gerenciadora de uma gestão de frota, então, eles têm, eles têm basicamente o CNPJ adequado, é possível ter o próprio veículo para usar como garantia. a plataforma também tem essa ideia de ter a gestão de frota também ou vocês deixam esse serviço para um outro aplicativo e vocês só gerenciam o posto de combustível? A nossa plataforma já é completa, né? Ela atende tanto o posto de combustível, onde ele consegue passar uma transação ou no nosso cartão ou através de senha, placa e senha. É o cartão, então? É o cartão, mas hoje 80% usa placa e senha, dá uma senha aleatória. Não precisa nem do cartão físico, né? Então, nós temos lá a maquininha, o portal que ele consegue fazer ali, passar a transação, nós temos a gestão de crédito, onde a gente avalia pela quantidade de veículos, pelo ano do veículo, pelos dados da empresa, quanto de crédito a gente vai liberar e o prazo que a gente vai estar liberando para aquela transportadora, para que ela consiga fazer o abastecimento de forma tranquila, adequada ao recebimento. Então, o grande diferencial nosso é que a gente consegue adequar nossos prazos de acordo com o recebimento dos nossos clientes. para que ele saia do aperto, tá? Um outro detalhe é que dentro disso, nós temos toda a inteligência que nós entregamos na nossa plataforma para fazer o controle de média, tá? Porque vocês sabem, logicamente, mas talvez alguém não saiba que vai estar assistindo, né? 50% a 60% do custo de uma transportadora é diesel. Então, o controle na ponta do lápis da média, tá? E dos tipos de problemas que podem acontecer no controle de média, nós temos na plataforma e nós entregamos isso sem custo nenhum para a transportadora. Zero de custo, zero de taxa. É um relatório difícil de se levantar, né? Sim. E ele consegue fazer isso na palma da mão. No momento que ele abastece o veículo na rede frota, ele recebe ali uma mensagem no celular ó, veículo tal, placa tal, abastecendo em tal lugar tantos reais, tantos listos, tantos reais. Então, ele consegue na palma da mão dele, tá? Com a própria SMS de celular, ou no próprio aplicativo nosso, controlar ele no momento do abastecimento que está acontecendo. Muito bom. Senhor Benito, fala uma coisa. Com essa subida e caída e sobe e desce e vai para a refinaria, volta para o distribuidor, como é que está a administrar poste de combustível com o volume que vocês têm, com essas movimentações tão loucas aí do preço do combustível? Não é fácil, né? Sim, qualquer aumento de preço gera automaticamente uma necessidade de capital de giro dentro do negócio, né? Porque a gente trabalha, como estamos falando aqui, a gente trabalha com prazo, né? Com crédito, né? A gente vende 90% do que a gente vende a gente vende a prazo. Então, qualquer aumento de preço, por menor que seja, gera no dia seguinte uma necessidade de capital de giro dentro do negócio, né? E a gente, obviamente, a gente está preparado para isso, né? A gente tem feito, a gente chama, a gente tem feito o dever de casa. Importante. E já prevendo toda essa instabilidade de preço, aí a gente já se prepara com antecedência para não ter soluço na operação, né? Então, graças a Deus, a gente tem conseguido sucesso, né? Nessas mudanças de preço aí. Obviamente, para o mercado não é bom, para a gente também não é muito bom, porque, como eu disse, gera uma necessidade de capital de giro, né? E para o mercado, assim, o Brasil tem uma dificuldade, né? Essa política de preço, a gente não considera ela errada, a gente considera ela correta, porque o mundo inteiro trabalha assim. O que determina o preço do combustível é o preço do mercado internacional, a variação cambial. A gente não entende isso como errado. O que é difícil no Brasil é porque, na outra ponta, os contratos de frete que as empresas transportadoras têm ou os autônomos têm com os emissores de frete, com os geradores de frete, eles não conseguem renegociar esses contratos na mesma velocidade que acontecem as mudanças do preço de combustível. Então, isso gera um descasamento de caixa nessas empresas que, de certa forma, impacta a gente que trabalha com crédito, que vende a prazo para essas empresas. Então, isso é um... A gente, às vezes, acaba tendo que bancar uma dificuldade de um determinado cliente que a gente sabe que é um cliente bom, você acaba tendo que segurar alguma coisa para ele para também ajudá-lo a permanecer no mercado, ajudá-lo a continuar trabalhando. A gente tem feito muito isso no nosso dia a dia. E como, por vocês estarem em vários... É um país continental, vocês estarem em vários estados, existe cultura, dificuldades financeiras de alguns estados, existe alguma coisa que impossibilita, por exemplo, o estado... Claro, então, estamos falando de um país do sudeste para baixo, você tem uma economia muito mais ativa, porque é um hub de aqui em São Paulo, Espírito Santo, Rio. Quando você sobe um pouco mais, você tem um pouco mais de polarização. Como é que administra isso? Porque, é assim, vocês estão no Brasil inteiro, sobe e desce. Aqui vocês conseguem um preço, lá no de baixo o preço é outro de combustível, porque existe essa variação. Como é que administra isso? Depois eu complemento. Juvenil, o que acontece, dentro do do Rede Frota, nós somos algo que foi criado de posto para posto. Então, nós não somos instituição financeira. Financeira, acontece o que precisa que aconteça. Então, nós sabemos a dor do nosso parceiro. A gente sabe que quando tem guerra de preço, a gente precisa ajudar o posto parceiro. Então, hoje, para você ter ideia, uma transportadora, só de entrar no Rede Frota, ele tem uma economia de 3% a 6% na largada. Porque um dos problemas dos postos é fluxo de caixa. Exato. Então, por exemplo, você passa um cartão de crédito tradicional, o posto vai receber depois de 30 dias aquele dinheiro. No Rede Frota, ele recebe 3 vezes por mês. Então, dia 5, dia 15, dia 25, eu estou pagando meu posto parceiro. Porque eu sei da dificuldade. Então, por isso que a gente consegue ali ter um preço campeão. Porque como o posto tem uma margem muito pequena, qualquer custo, ele tem que repassar para o cliente. Entendi. como a gente tem essa sensibilidade de estar sabendo qual que é o momento de cada posto em cada região do país, a gente consegue ali junto com o posto e com a transportadora fazer uma intermediação para que fique bom para todas as 3 pontas. Parabéns. E aí, Juvenil, isso aí para administrar, porque essas variações de preço nacional, a gente sai de São Paulo, você vai aqui para o interior e tem um preço de combustível. Como o Paulo falou. E aí, essa questão dessa sistemática, desse sistema que vocês têm, facilita muito. E o motorista, por exemplo, ou o transportador, ou o próprio embarcador, que deve ter em vários estados, tem essa questão, essas variações. como é que consegue administrar, não só com relação à parte tecnológica, de tecnologia de banco, mas também como grupo também. Porque você tem preços variados, tanto de compra como de venda. Sim, sem dúvida. Hoje a tecnologia ajuda bastante. A gente tem um software que ele nos permite, nosso software é único e a gente trabalha em cinco estados diferentes. Cada região, até às vezes dentro do próprio estado, cada região tem o mercado é quem determina o preço. Então, você não pode ficar fora do mercado, senão você perde competitividade. Então, às vezes dentro do próprio estado você tem preços diferentes e a gente tem uma tecnologia hoje que nos permite trabalhar dessa forma, nos ajuda bastante, a gente não tem problemas com isso. obviamente o combustível aqui no Brasil a gente tem praticamente uma origem que é a Petrobras. Praticamente uma origem só. E aí isso varia. Tem lugares que o combustível vai por duto, tem lugares que vai por estrada, tem lugares que vai por cabotagem, navio. Então, cada região, cada lugar é um preço diferente, tem um custo diferente. as bases de distribuição, cada uma tem um preço diferente, porque cada uma tem o seu custo específico ali. Então, é bem complexo e aí é onde entra a tecnologia, que sem a tecnologia a gente realmente teria muita dificuldade de trabalhar. É o casamento perfeito. Muito bom. Bom, pessoal, nós estamos, esse bate-papo ele é longo, porque nós sabemos que nós temos muita coisa para desmistificar com relação a posto de combustível. Nosso tempo, infelizmente, ele é curto, mas eu quero agradecer aqui ao Grupo Marajó, aqui a Rede Forte, o Paulo, e quero que vocês façam as considerações finais, eu sei que vocês vieram do Goiás, gente, olha só, o programa está com pessoas do Goiás aqui, um estado maravilhoso, um beijo para o pessoal do Goiás, de Anápolis, o pessoal da GEPLAN, o pessoal lá da SSS, quero agradecer muito que está aqui o Paulo e o Juvenilto, queria que vocês fizessem as considerações finais de vocês e já fica o convite para uma próxima vez vocês estarem aqui para não falar muito mais de posto de combustível. Então, agradecer o nosso LogBrands pelo convite, realmente temos muito assunto, porque não para, todo dia, por exemplo, a gente reserva pelo menos toda sexta-feira, pelo menos meio período para aprender coisas novas, para trazer novos insights, junto com os nossos clientes, ou junto com nossos parceiros, para estar trazendo insights para que a gente consiga juntamente com o cliente, saber, isso aqui é bom, não é bom, para a gente priorizar e conseguir trazer novidades. É um mercado muito bonito, muito rico, tenho dois anos e meio que estou no grupo e vejo como o Brasil depende muito do transporte rodoviário de carga. E o transportador do rodoviário de carga precisa muito de iniciativas como o do Grupo Marajó para fomentar isso daí, para quem está do lado deles ali o tempo todo, 24 horas às vezes, ajudando o transportador para saber realmente a dor dele, ajudar ele no crédito, ajudar ele em momentos difíceis, participar de momentos felizes também. Então, isso é muito gratificante. Então, realmente a gente cumpre o nosso propósito que é melhorar a vida das pessoas, de todo o ecossistema que envolve o transporte rodoviário de cargos. e só quero agradecer a Deus e a Logbrands pela oportunidade. Obrigado, por favor. Bom, da mesma forma, quero agradecer a Logbrands pela oportunidade de estar aqui e dizer que a nossa preocupação vai ser sempre melhorar a vida das pessoas. E a gente tem buscado isso o tempo inteiro, a vida inteira. Agora, essa semana, para vocês terem uma ideia, nós temos dois diretores nossos e o nosso gestor de praz estão nos Estados Unidos, num evento, numa viagem patrocinada por um dos parceiros nossos, exatamente para ver o que tem de novidade nos postos de rodovia americanos, que tem, assim, o transporte rodoviário americano, tem muita similaridade com o Brasil, são longas distâncias, grandes rodovias, a gente tem muita similaridade com o nosso aqui. Então, a gente tem, eventualmente, feito esse tipo de viagem para conhecer o que tem de bom, o que eles estão fazendo de melhor do que nós, o que eles estão fazendo de melhor para atender, para aumentar ainda mais a satisfação do público de estrada, e a gente está, exatamente, nesse momento, fazendo isso. e o objetivo é único, é melhorar a vida das pessoas, melhorar a vida do nosso cliente, daquelas, mesmo que não seja cliente, de quem passa pelas nossas estruturas aí no dia a dia, para que a pessoa se sinta bem, a pessoa se sinta, tenha vontade de voltar, tenha vontade de, numa próxima oportunidade, parar ali de novo no posto, é assim que a gente trabalha, é assim que a gente pretende continuar trabalhando. Grupo Marajó, Rede Forte, mais uma vez, muito obrigado, espero, pessoal, que vocês tenham gostado desse bate-papo, a gente tem muito conteúdo para vocês aqui, mas semana que vem a gente volta. Um abraço, e até a próxima semana. Fica com Deus. Tchau, 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 tchau.